No Nordeste Mineiro, foi concluído um inquérito sobre um assassinato ocorrido em Itaipé. De acordo com a polícia, um homem matou a tiros o próprio tio, o Fantônio Peço. Tem detalhes. Me lembro desse caso aí, Fantônio. Você fica à vontade para recontar para a gente e vai contar da conclusão do inquérito, por favor. Muito bem, Nicolaitis. O inquérito foi concluído pelo delegado de Novo Cruzeiro com indiciamento do sobrinho de 39 anos, que, segundo as investigações, é o responsável, é o suspeito pela morte do tio. Esse crime aconteceu, nós falamos nele aqui essa semana, porque o tio morreu, o tio estava internado no Hospital Santa Rosária de Teoflotone, não reagiu de forma positiva ao tratamento e faleceu. O homem tinha 55 anos. O crime aconteceu no último dia 23 de março, de abril, perdão, e foi no povoado, boa sorte, olha que curiosidade, Nicolaitis, boa sorte, no município de Itaipé, no Vale do Mucuri. O inquérito foi instaurado, porque após a tentativa de homicídio, o suspeito foi preso, com ele apreendido uma arma, arma, inclusive, Nicolaitis, uma espingarda de propriedade da vítima, e as investigações, então, evoluíram. Uma vez que a polícia fez o trabalho, conseguiu prender o suspeito em flagrante, apreender a arma de fogo, e o inquérito concluiu que, por conta de uma disputa de terra, disputa de propriedade, o sobrinho se apoderou da arma do tio e armou uma emboscada no quintal da casa dele, esperou anoitecer e aí praticou o crime. Ele efetou um disparo contra o tio, que foi atingido no abdômen, mesmo socorrido, mas, infelizmente, não resistiu e morreu. A polícia agora vai aguardar se o Ministério Público vai ratificar o que foi constado no inquérito. Então, Nicolaitis, as próximas fases, nós estaremos aqui acompanhando a evolução desse crime por disputa de terra na cidade de Itaipé, Nicolaitis. Cadê aí, Fantônia? É. Sobrinho matou o tio. Nossa, esse negócio me machucou. Obrigado, viu, Fantônia?